Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, gente, tô voltando com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim trazer uma progressiva caseira pra vocês. Então, se vocês querem assistir esse vídeo, vem comigo! Então, meus amores, decidi trazer uma progressiva caseira. Faz tempo que eu não trago uma progressiva caseira aqui, né? Que eu misturo as coisas e faço uma progressiva caseira. Mas hoje eu decidi fazer, gente. Até porque meu cabelo está precisando, tá? Lavei já, ó. Lavei com shampoo. Tá aqui já só esperando a progressiva caseira, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu vou estar utilizando hoje. Quantidade, misturinha, tudo certinho. Então, deixa eu virar a câmera aqui. Então, meus amores, pra receitinha caseira de hoje, a gente vai precisar de massa pronta para tapioca. Uma máscara de tratamento. Pode ser qualquer uma da sua preferência. Eu vou usar essa aqui, Super Babosão da Novex. De glicerina bidestilada. Mel de quiabo, meu já tá aqui prontinho, ó. Só pra me utilizar. A receita vai leite também, porque a gente vai fazer o mingau de tapioca com o leite. Então, eu já vou misturar aqui, ó. Já vou fazer o mingauzinho de tapioca, tá? Vou mostrar pra vocês. Então, amores, a gente vai precisar de um quarto de xícara de tapioca, ó. Tô aqui com o meu copo medidor. Então, eu vou pegar aqui um quarto dessa farinha. Isso, Débora faz bagunça. Aqui, gente, ó. Um quarto, tá? Vou colocar aqui no recipiente pra fazer o mingau. A gente vai colocar uma xícara de leite. Lembrando que essa é a minha medida. Você pode fazer menos quantidade, mais quantidade. Vai do seu cabelo, tá? Uma xícara de leite. Agora, eu vou levar aqui em fogo baixo. Até formar o mingau de tapioca. Já, já eu volto pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, o mingau ficou pronto. Ó, quando eu vi que já tava querendo engrossar. Eu desliguei o fogo e terminei de dar o ponto com o calor da própria vasilha, tá, gente? Então, quando você vê que tá querendo engrossar, você já tira do fogo. Não fica mexendo, não. E termina de dar o ponto com o calor da vasilha. Agora, vamos esperar esfriar pra poder misturar o restante dos ingredientes. Amores, o mingau já esfriou, tá, ó. A consistência dele. Eu vou colocar aqui na vasilha agora. Olha o tanto que deu. Então, vocês veem se essa quantidade é suficiente pro cabelo de vocês, tá? Bom, agora eu vou colocar a glicerina. Eu vou colocar três tampinhas de glicerina. O médio que abre, eu vou medir ele aqui nesse copo aqui, ó. Pra ficar certinho pra vocês. Geralmente eu coloco de olho, mas pra ficar certinho pra vocês, eu vou medir aqui nesse copo. Um pouco mais que um quarto, tá? Tô aqui na xícara. Um pouquinho mais que um quarto. Vou colocar aqui dentro. E vou misturar, tá? Esses primeiros aqui. Aí daqui a pouco eu adiciono a máscara. Amor, eu já mexi. Agora eu vou adicionar um pouco da máscara, tá? Tá bom. Ó, coloquei essa quantidade aqui. Agora eu vou misturar tudo para poder aplicar no cabelo. A consistência dela ficou assim, ó. Tá bem cheirosa, gente. Porque essa máscara da Nauvex, ela é muito cheirosa. Então agora vamos aplicar no cabelo, tá? Ó. Vou colocar uma quantidade aqui na mão. Gente, já tô até vendo já. Já tô até vendo já aqui. Olha essa consistência, gente. Não, no cabelo tá... Divino. Divino. Parece uma máscara super consistente, sabe? Não é muito top. Lembrando que como é progressiva caseira, tem que se passar na raiz do cabelo, tá, gente? Ó, tem que passar a entra aqui, né? E eu tô precisando, viu, gente? Eu tô super precisada de... Dessas progressivas caseiras, super. Eu vou passar do lado de lá, senão vai acabar ficando sem produto pro lado de lá. Lembrando, gente, que... Progressiva caseira não alisa o seu cabelo. Ela só ajuda, ela facilita pra quem tá com a raiz alta aí. E na hora de fazer sua escova, na hora de fazer sua prancha, facilita o alisamento, alinha o fio, desmaia o cabelo e todas essas coisas, tá? Agora, enquanto, né, eu espero dar os 50 minutos. Bom, enquanto eu espero dar o tempo, vou colocar minha toquinha aqui, tá? Deixar dentro da toca. Você pode aí colocar uma toca, uma sacola, o que for da sua preferência, tá bom? E aí eu volto aqui pra mostrar logo depois do enxágue o que que eu achei. Porque ainda vou fazer escova e tudo mais, tá bom? Então depois do enxágue eu volto, tá bom? Então aguardem aí. Agora eu vou passar o meu protetor térmico pra estar fazendo a minha escova. Vou desembaraçar o meu cabelo agora pra começar a fazer escova, né? Vou dividir ele. E, gente, sério, essa escova aqui, melhor coisa, melhor coisa que eu comprei. Melhor, 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 melhor. Gente, não... Eu não sabia que era tão bom. Tô até com o negócio de remover aqui. Eu não sabia que ela era tão boa pra desembaraçar o cabelo assim. Gente, sério, ela quebra muito menos os fios, sabe? E ela desembaraça muito rápido e ela é muito macia. Ela entra no seu cabelo sem aquela agressão, sabe? Do pente ou de alguns pentes, de algumas escovas. Ó. Ô, gente, tô amando essa escova. Melhor. E outra, eu comprei na promoção. 13 reais, o que é melhor ainda. Porque essas escovas aqui costumam ser bem caras. Eu já vi de 25, 40 reais. E eu tava assim, ai, eu quero comprar, mas tá tão cara. Ai, graças a Deus apareceu essa promoção. E eu aproveitei. Bora pra escova. Vou escovar meu cabelo aqui. Vocês vão acompanhar aí. O vídeo acelerado. E com relação à receitinha, gente. Bom, na hora que eu enxaguei, eu não senti uma maciez assim, não. Espetacular, sabe? Aquele cabelo bem desvaiado. Porém, vamos ver agora se eu vou sentir facilidade na hora de escovar meu cabelo. E depois, na hora de pranchar. Então, deixa eu escovar meu cabelo aqui. Vocês acompanham tudinho aí. E só com o secador, ó. Como é que ficou? Então, assim. Eu vou terminar de secar aqui, tá? Já já eu mostro o resultado pra vocês. Da escova. E aí a gente conversa um pouquinho sobre essa receita e tudo mais, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Então, meus amores. Acabei a escovar agora, tá, gente? Eu vou mostrar minha raiz pra vocês, ó. Vocês viram aí o tamanho das mechas que eu tava pegando. Geralmente, eu faço escova assim. Principalmente, se eu estiver fazendo progressiva caseira. Eu nem me dedico muito à escova. Ó, ainda tem poucas ondulações. Mas eu senti, sim, uma facilidade na hora de escovar. Vocês viram aí também. Eu deixei, né? A mecha que eu peguei e a altura que tava. Eu tava aí, assim, secou bem. Ficou liso. Ficou tranquilo. Meu cabelo tá super macio. Muito sedoso. Agora eu vou passar a prancha, tá, gente? Nem precisava passar a prancha, mas eu vou. E, gente, eu utilizei esse defrizante aqui, ó. Esse termoprotetor aqui. Da Salon Line, meu liso. Vai sair resenha dele no canal. Então, aguardem, tá? Que eu vou preparar a resenha dele pra vocês, tá? E é isso, amores. Então, agora, nesse exato momento, eu vou passar a prancha. Eu vou botar aqui só com o meu cabelo já todo finalizado. Mas, por enquanto, ele tá assim, tá? Eu acho que a prancha vai dar um acabamento melhor. E aí, eu falo pra vocês. Se eu sentir facilidade na hora de alisar a raiz, tá? Ó, bem aqui também. Eu mostrei bem essa região. Ó. Mas aqui no meio também, ó. Tá pouco. Pouquinho alto, pouca coisa. Pouco andulado. Eu poderia só rodar uma touca de nero e tava tranquilo. Só que eu quero finalizar com a prancha, né, gente? Vamos ver como é que vai ficar. Aqui, pra mim, já tá... Já me agrada, tá? Ó. Se eu tivesse que só rodar uma touca de nero aqui, tava tranquilo. Mas vou passar a prancha e eu volto aqui com o resultado final pra vocês. E eu falo, mostro, mostro meu cabelo, mostro o balanço, mostro o bico, mostro tudo, tá bom? Então, já, já eu volto. E aí, eu vim mostrar pra vocês a minha raiz, como está, ó. Não fiz touca de nero, tá? Eu só passei um reparador de pontas. Eu vou mostrar a raiz pra vocês agora. Peraí. Ó. Eu achei que ajudou muito. Eu achei que facilitou muito na hora de tá pranchando, ó. Porque vocês sabem como é que é, né? Raiz crespa, rebelde, que não obedece a gente. É complicado. Não é tão fácil lidar. Mas, assim, gente, meu cabelo tá muito macio. Muito macio mesmo, gente. Sério. Assim, a textura, quando você pega nele... Deixa eu só trocar aqui a câmera de lugar. A textura, de quando você pega no cabelo, é de muita maciez mesmo. Ó. Balanço. Brilho também, ó. Tá vendo? E eu amei, gente, essa receita. Acho que super vale a pena você tá fazendo. Lembrando que em cada cabelo pode se comportar de um jeito. Pode ser que o seu cabelo não aceite essa receita. Pode ser também que não dê certo pra você em função progressiva caseira. Assim como hidratação também, né? Pode ser. Mas, pra mim, deu certo. Ainda bem que a última de pó royal não deu certo. Dô. Não facilitou na hora de escovar. Não facilitou na hora de pranchar. Eu não gostei. Mas essa aqui, graças a Deus, deu tudo certo. Ótimo, gente. Vale super a pena vocês estarem fazendo aí, tá? Você também pode substituir o leite que eu usei no início por água. Tá? Se você quiser usar água, pode ficar ao critério de vocês aí. E é isso, amores. Ó. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Ó. Ó. Gente, essa escova é a melhor aquisição. Acho que eu já falei isso, né? Muito, muito top. Essa escova, ela é muito boa pra escovar, pentear o cabelo. Então é isso, meus amores. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço pra vocês deixarem um like aqui pra mim, que ajuda muito no canal. Não se esqueça também de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Conhece o canal que tem vários outros vídeos aí. Outros progressivas caseiros também. E me sigam no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então, meus amores, muito obrigada pra quem me assistiu até aqui. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.